Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindas aqui no canal. Mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje eu trouxe um top 5 iluminadores, tá? Então, vou mostrar aí os meus 5 iluminadores favoritos do momento. Mas eu vou dar uma roubadinha, vou colocar um a mais. Então, serão 6. Então, vou mostrar pra vocês os meus 6 iluminadores que eu tô amando usar, tá? E se você já gosta desse tipo de vídeo, já comenta aqui abaixo pra eu trazer outros top 5 pra vocês, tá bom? Então, aproveita também pra se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito, muito importante pra mim, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Vou começar, então, em ordem do quinto para o primeiro, tá? Vou começar por esse aqui da Make B, que vocês já viram ele aqui algumas vezes. Essa cor aqui é a rosê. E assim, gente, eu sou apaixonada nesse iluminador. Eu acho ele muito bonito. Ele fica muito sutil. Eu vou fazendo, mostrando pra vocês mais de perto, tá? Eles aplicados no rosto. Então, conforme eu for falando, vai aparecendo um takezinho aí com eles pra vocês verem mais de perto cada um deles. Então, o primeiro é esse aqui da Make B, o Boticário. Eu acho ele muito lindo, muito lindo. Tem outros tons dele, mas eu não tenho. Eu tenho só o rosê. E assim, eu acho ele maravilhoso. Tô até usando agora. Ele tem uma super pigmentação e ele fica muito bonito no rosto. Então, assim, tá nos meus favoritos com certeza. É um tipo de iluminador, assim, super em conta, sabe? Nacional e muito, muito maravilhoso, gente. Sério. Então, em quinto lugar, né? Esse aqui da Make B. Gente, a maioria dos iluminadores vocês já viram aqui em outros vídeos, tá? Então, o próximo, em quarto lugar, né? É o da Mari Saad, o Just Glow. Gente, eu acho esse iluminador perfeito. Esse aqui é o buquê. Ele tem um aspecto wet, né? Que é meio molhado. E assim, gente, ele é maravilhoso. Vocês vão ver passando no take como ele fica lindo na pele, no rosto. Eu acho ele muito sutil. Eu acho aquele tipo de iluminador perfeito pra noiva, sabe? Madrinha. Eu acho que ele fica muito lindo. Mas também dá pra usar no dia a dia. E o melhor é que o preço dele é muito bom, né, gente? É um preço, assim, super acessível. E ele é perfeito, gente. Então, em quarto lugar, esse aqui da Mari Saad. Em terceiro lugar, é um super recente, mas que, assim, super ganhou meu coração também. Eu queria muito colocar ele em segundo lugar, mas o que tá em segundo lugar não tinha como não ficar em segundo lugar. Então, esse aqui ficou em terceiro, né? Mas ele é maravilhoso. E é o Orgasso aqui em pó, né? Gente, ele é perfeito esse iluminador. Ele é muito lindo. Eu não sou muito fã de iluminadores em pó, mas esse aqui é um que eu sempre quis ter. Então, eu apostei nele. E, gente, ele é, assim, perfeito. Ele é tipo um rosê, mas fica muito bonito na pele. Vocês vão ver aí no take passando o quanto ele fica sutil, bonito. E, assim, tem uma ótima pigmentação, uma qualidade maravilhosa. Sem dúvidas, ele tinha que estar aqui, mesmo sendo recente, porque ele é muito bom. Eu tenho outros iluminadores que são em pó também, mas, sabe, não chega aos pés. De verdade. Em segundo lugar, gente, nós temos aqui essa pequena joia rara. E é o iluminador da Too Faced. Esse aqui é o Fence Pink Diamond. Tá? Parece um diamante, assim, ó. Ele é muito lindo, gente. Olha esse iluminador. Não, a embalagem também, ela é perfeita, né? Parece uma caixinha de joias. Tão lindo que é. E aqui tá o iluminador. Ele é perfeito. Ele é meio cintilante, assim, sabe? Faz um degradê com outras cores. Um furta-cor, né? Que se fala. E é perfeito, gente. Tanto a embalagem, quanto o produto são, assim, de ótima qualidade. Eu tenho até pena de usar esse iluminador muitas vezes, porque eu acho ele perfeito. Ele é muito, muito lindo, gente. É, assim, uma caixinha de joias, sabe? Eu acho muito lindo. É, assim, o meu xodó. Até a caixinha também. Vou mostrar a caixinha pra vocês. A caixinha, ela é assim, ó. Parece uma porta-joia também, né? E aí vem dentro, assim, bem lindo. E aqui tá falando It's your time to shine. Que é a sua hora de brilhar, né? Então, assim, é muito lindo, gente. É, de verdade, um iluminador que super valeu a pena investir, porque é uma coisa pra colecionador mesmo, né? Muito lindo. Agora vamos para o vencedor, né? O primeiro lugar. Talvez vocês já saibam. Quem me acompanha aqui já me viu falando várias vezes. E é o What's Up da Benefit. Gente, esse iluminador, assim, ele é perfeito. Ele é aquele iluminador que parece que você não passou iluminador. Que você tem aquele brilho de dentro, assim, que sai, sabe? Aquele vício. Ele é muito perfeito. É, assim, o meu mega favorito, de verdade. Eu sempre escolho ele pra usar. Tem os outros aqui, mas eu falo, ah, não. Vou no What's Up mesmo, porque... É, o meu queridinho. E ele vem com essa esponjinha, ó. Mas eu nunca usei, gente. Eu gosto de aplicar ele com o dedo. Igual ao da Marissa Ad. Eu também gosto de aplicar com o dedo esse daqui. Porque como são iluminadores cremosos, eu acho que fica melhor com o dedo do que com o pincel, sabe? Mas os demais eu geralmente aplico com o pincel mesmo. Sabe? Pra quem tá querendo investir no iluminador gringo, assim, vale super a pena. Porque você não vai se arrepender. Ele dá pra todos os tipos de pele. Todos os tipos de pele se adequa a ele. Fica bonito. E é o meu favorito, gente. Tá aí em primeiríssimo lugar. Porque, né? É perfeito. E aí, gente. Eu falei que ia ter um iluminador extra, né? Quem assistiu aos últimos vídeos, viu que eu fiquei impressionada aí com um iluminador que eu comprei. Que foi o da Bruna Tavares, tá? Esse lindo aqui. Essa cor é a Champagne. E, gente, esse iluminador, ele realmente me impressionou muito. Vocês vão ver aí no take, passando o quanto. Esse iluminador é perfeito. Gente, é muito lindo. Não tem nem um mês que eu tenho ele. Acho que tem menos de 15 dias. Não sei. Realmente, tem acho que semanas, assim. Uma semana, duas semanas no máximo. E ele, gente, ele me impressionou demais, esse iluminador. Eu comprei ele, assim, porque eu queria testar. E vocês viram, se vocês assistiram o vídeo, vocês viram que eu fiquei super impressionada com o quanto esse iluminador brilhou, gente. Vale super a pena investir. É um iluminador bem acessível, né? O preço, o valor dele é muito, muito acessível. E é maravilhoso, gente. Ele tá, assim, de pau a pau com esse daqui. Eu até falei no vídeo que, né? Ele talvez se tornasse o meu favorito, porque eu realmente gostei muito. Vocês viram no take o quanto ele brilha e o quanto ele fica bonito, né? E é isso, meus amores. Esses foram os meus top iluminadores favoritos do momento, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo, assim, bem curtinho, bem rápido. Foi só pra mostrar pra vocês, realmente, os iluminadores que eu estou amando usar, tá? Claro que eu tenho outros, assim, e amo também usá-los. Mas esses são os que eu acabo sempre optando, sabe? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dos iluminadores. Trouxe iluminadores aí de todos, pra todos os bolsos, né? Tem uns ali que acabam sendo um pouco mais carinhos, mas tem uns que são super acessíveis e fazem o mesmo efeito que um caro faz, tá? Então, trouxe aí como opção pra vocês que estão à procura do iluminador perfeito. Se inscreve no canal, que é muito importante pra mim que vocês se inscrevam. E deixa seu like, tá bom? Que eu amo muito quando vocês curtem e comentam, interagem aqui comigo, tá? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E nos vemos no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!